A 515 Pizza e Bar tem sempre pra você um sabor inesquecível, aquele prato especial você encontra aqui. E tem sempre uma promoção também incrível. Dá uma olhada só nesse panfleto aqui, ó. São sabores de pizza. Isso mesmo, uma grande variedade pra você. Uma promoção incrível. Mozzarella ou Calabresa, R$ 26,90. Um dos sabores que você encontra nesse panfleto é este aqui, ó. Brasileirinha. Dá uma olhada só nessa pizza aqui, linda, saborosíssima, por R$ 28,90. Agora tem mais um prato delicioso que você vai conhecer agora, que é este aqui. O contra-filé com legumes. Acompanha a batata frita, o arroz, os legumes na manteiga. Isso pra você a partir de R$ 16,90. Colocaram também um delicioso vinho pra acompanhar esse prato. Tem que correr aproveitar tudo isso pra você aqui na Antônio Garcia. 8,65. Telefone é o 3223-8-515. 515. 515. E isso aqui são outros 500. Aliás, 515.